Muriçoca! Soca! Soca! Nossa! 160! Doar 160, olha! Esses caras aqui estão mentidos, as vira-medecem! Pagando 10 mil e moto 160 cilindrada, olha! Manobra repetacular! Ixi Maria! Morreu essa porra! Porra! Diabo! Oh, caralho! Ué! Opa, que tá loucona! Já começa o vídeo trem morrendo porra, aí é brincadeira, hein! Tá loucona, fusionando, fazendo bagunça! Tchau! Vou tentar entrar na fonte de visão aqui, que eu tenho que entrar ali, olha! Listo! Uh! Uh! Tá peruquinho! E aí, gente! Quais vocês estão, beleza? Tá fiscando, tá gravando! Quem fala assim? Ah! Boa tarde, amigos da internet! Beleza? Sou eu que mais uma vez, um ligeiro! Uh! Passando entre os carros, foi tão alucinado, pulando quebra-bola! Ê, Jesus! Não pode bater! Não pode precisar de frear! Aqui não freia essa porra! Opa, o pedestre! Olha o pedestre! Olha o pedestre! Vamos esperar os carros passarem ali também, porque tá fechado! Simáforo! Não adianta nada! Estamos de Pop 100! Deu pra se notar, né? Não, deu não! Pequena diferença! O Pop ficou parado uns dias aí, teve um problema com o pneu, explodiu o pneu da frente do meu pai! Coitado, quase se matou com essa porra! Furou o pneu da frente, quase derrubou o véio, mas tá tranquilo! O véio é expert nas suas rodas, é difícil! Se coisou aqui, não caiu! A alternativa é o pneu 079, Leal! Ai, como é bom ter Pop, beijo! E agora? Pra onde eu vou? Vou pra cá! Encerrei, né? De volta pra cá, então! Tá no celular, minha senhora! Tô no WhatsApp! Sabe esse WhatsApp, minha tia! Ai, meu Deus! O WhatsApp é a perdição do mundo, gente! O WhatsApp! Acabou! Não existe mais seres humanos, só existe zumbis! Que fiquem no WhatsApp! O Eduardo também é só o zumbi do WhatsApp! Acabou! Ninguém conversa mais! Só fica naquela porra! Escrevendo lá, teclando! Fala sério! É! Rastou o pedaço do freio! Ô, louco! Meu Deus! Vamos parar aqui! É novinho! Se liga! Rinaldi, a maior marca do mundo!